Duas mulheres foram presas pelo uso de documentos falso e organização criminosa enquanto tentavam abrir contas bancárias em Adamantina. Elas foram surpreendidas em uma agência bancária com identidades falsificadas. Além das falsas identidades, também foi apreendido um veículo. Os documentos foram encaminhados para a perícia. As suspeitas foram levadas para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, onde seguem a disposição da Justiça.